Os dois melhores times do Brasileirão até esse momento voltam a campo hoje, depois de muito tempo. Bahia e Atlético Paranaense voltam a campo, eles que perderam as suas posições pro Botafogo, né? E precisam vencer jogos difíceis hoje pra voltar à ponta da elite do futebol brasileiro. E a gente quer saber quem é favorito pra terminar essa rodada na liderança, né? São cinco jogos hoje pra gente trocar ideia, então vambora, mete em marcha, vamos nessa. Rodada 7 do Brasileirão começou ontem, foram cinco jogos ontem e a gente vai ter mais cinco jogos hoje. E a Série A vai parar por mais dez dias, né? Data FIFA, então, voltou, mas já vai parar de novo, né? Então hoje tem jogos principalmente ali na disputa pelo alto da tabela, né? Bahia, Flamengo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Palmeiras, Criciúma, São Paulo, Cruzeiro, Fortaleza e Vasco são assuntos aqui no torcedorismo nesse vídeo de hoje. Eu me chamo Diogo Cunha, sou um cara muito apaixonado por futebol e por futebol brasileiro. Esse canal é sobre futebol brasileiro, então se você quiser ficar sabendo de tudo que acontece no futebol brasileiro, você se inscreve aqui agora, você vai ter muitas opiniões, notícias, informações, estatísticas. Então se inscreve, deixe a sua curtida e vambora analisar Flamengo e Vasco, clássico carioca às 16 horas. O Vasco, que venceu na última rodada antes da parada, né? Por conta dos desastres lá no sul, venceu vitória, respirou, saiu da zona do rebaixamento e vem um pouco mais tranquilo para esse clássico contra o Flamengo, né? O Vasco vem com seu treinador novo, finalmente contratou um treinador português, Álvaro Pacheco, já está regularizado e vai fazer a sua estreia hoje no clássico contra o Flamengo, né? Ele tem desfalques, o Adson, ele que sentiu desconforto ao longo da semana, não tem nenhuma lesão detectada por meio de exames, não teve nenhuma lesão, mas como ele está sentindo dores, ele foi poupado pela comissão técnica do Vasco para que não agrave alguma coisa e aí realmente se torne uma lesão, né? Então ele não vai poder jogar o Adson e também, cara, o técnico novo treinador não, o Álvaro Pacheco, né? O novo treinador, ele não relacionou o David, não relacionou o David para esse jogo de hoje, né? Quem deu primeiro essa informação foi o Vene Carazagrande, né? Repórter aqui do Rio de Janeiro que cobre principalmente o Flamengo, mas ele tem boas informações sobre os outros clubes cariocas, né? O Flamengo, cara, ainda não convenceu ninguém nessa temporada, o Flamengo do Tite, mas conseguiu vencer os últimos dois jogos pela Libertadores e de forma vassaladora, né? Depois de ter tido um confronto duvidoso, para dizer o mínimo, né? Contra o Amazonas, dois jogos em que venceu por 1x0, mas conseguiu a classificação na Copa do Brasil, deu um pouco de tranquilidade, de confiança à sua torcida depois de vencer o Milionários e o Bolívar muito bem pela Libertadores, né? Léo Pereira e Ayrton Lucas estão lesionados, não jogam esse jogo de hoje, mas o Tite vai ter a volta de Fabrício. O Bruno, que havia sido negociado com o West Ham, depois ele desistiu de ir para o West Ham e já vai entrar em campo de novo, deve ser titular junto com o Davi Luiz ali na zaga, né? O resto é o Flamengo que a gente já conhece, né? Vai jogar com o De La Cruz, com a Rascaeta, Pedro, Cebolinha, Gerson, todo mundo aí à disposição, só o Pulgar que não está à disposição do Tite nesse momento, né? Para o jogo de hoje, cara, esse time do Flamengo, jogando o futebol que está jogando, é muito superior ao time do Vasco. O jogo vai ser no Maracanã, manda do Vasco, mas torcidas divididas, então eu vou dar quatro raios para o time do Flamengo e apenas um para o time do Vasco. O Flamengo, na minha visão, é muito favorito, tá? A gente vai ter ainda Criciúma e Palmeiras. O Criciúma aqui fez um bom início de Campeonato Brasileiro, mas só fez três jogos, né? Tem uma vitória e dois empates. O último jogo foi aquele jogo contra o Vasco, né? Que teve o terremoto no Vasco no dia 27 de abril, quando meteu 4x0 no Vasco. E aí depois acabou jogando os confrontos da Copa do Brasil contra o Bahia, perdeu os dois e foi eliminado, né? Então, o Criciúma vem dessa situação ruim na Copa do Brasil e vai tentar se recuperar agora. Tiveram desfalques aí nos últimos treinos do Criciúma, né? O Felipe Matheus e o Marquinhos Gabriel foram poupados de alguns treinos. O Éder e o Bolasier também foram poupados de alguns treinamentos, mas não devem ser desfalques para esse jogo de hoje, tá? Pelo menos o Bolasier deve jogar, o Felipe Matheus que é muito importante também, e o Marquinhos Gabriel, mas são dúvidas para esse jogo de hoje, tá? O Palmeiras, Caldo. O Palmeiras vem apresentando um futebol bem aquém daquilo que a gente imagina que o Palmeiras possa fazer, né? Teve confronto contra o Botafogo, que passou no sufoco, né? Venceu o jogo de ida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, tá? Venceu na Copa do Brasil com gol no último minuto, depois empatou em 0x0 e vem de um 0x0 também na Libertadores contra o São Lourenço. Então, é um time que no Campeonato Brasileiro também não está fazendo uma campanha muito boa, né? Tem duas vitórias, dois empates e duas derrotas. O último jogo, inclusive, foi derrota dentro de casa para o Atlético Paranaense, né? Então, é um time que vem duvidoso nessa temporada 2024, né? O Palmeiras ainda não deixou a gente confiante de que o time possa repetir o que fez nas últimas temporadas. Mas a gente sabe que o time do Abel Ferreira geralmente vai se ajustando ao longo da temporada, né? Mas tem um desfalque muito importante para o jogo de hoje e para o resto da temporada e para o resto dos próximos 10 anos, pelo menos, né? O Hendrik fez essa última partida na Libertadores com a camisa do Palmeiras, não joga mais. Agora ele só joga em seleção e Real Madrid daqui para frente. Não vai mais jogar e fica esse desfalque gigante, esse rombo aí na escalação do Palmeiras. E o outro jogador que também não vai jogar é o Flaco Lopes, tá? Que está suspenso, não vai poder jogar e isso cria um problema muito forte para o Abel ali para montar esse ataque do Palmeiras, né? O Mike também não vai jogar porque ele está suspenso também. Então, são esses os três desfalques do time do Palmeiras para o jogo de hoje. O ataque deve ser formado ali por Estevão, Lázaro e Rony, muito provavelmente, tá? Mas para esse jogo de hoje, cara, a gente vai tentar ver como que esse Cristiano vai competir aqui na Série A. O time não perdeu ainda, foram dois empates e uma derrota, mas pega agora um Palmeiras que é o time de elite do Brasil, né? A gente sabe que o Cristiano é um time muito forte dentro de casa. É um time que usa muito bem as instalações do Heriberto Rios. Se o campo conhece muito bem, é torcida, lota todos os jogos praticamente. O time do Palmeiras foi muito mal nas partidas em que fez nesse campeonato, mas venceu as partidas justamente fora de casa, né? Venceu vitória fora de casa, na estreia. Então, esse time do Palmeiras tende a manter o seu nível de atuação dentro e fora. Vai ser um jogo muito parelho, mas eu vou dar o favoritismo para o Palmeiras, com três raios para o Palmeiras, dois raios para o Criciúma. A gente precisa entender como que esse Criciúma vai enfrentar os times de elite do Brasil agora, que retornou à Série A, tá? A gente vai ter ainda Atlético Mineiro e Bahia. Esse aqui é um jogaço, meu irmão. Grande jogo do dia, na minha opinião. O Atlético tem um jogo a menos do que a maioria dos times, né? E está invicto ainda no campeonato, tá? São cinco jogos de invencibilidade, com duas vitórias e três empates. Está brigando no alto da tabela nesse momento, então a gente pode encarar esse jogo aqui como um confronto direto, tá? O Gabriel Melito, técnico do Galo, não tem desfalcas novas e importantes, né? Aqueles jogadores que foram poupados no último jogo da Libertadores e estão de volta à disposição, né? São eles o Sarave, o Alan Franco e o Paulinho. O Paulinho, jogador muito importante, vem ali com a escalação de Scarpa, Hulk, Paulinho, todo mundo à disposição para esse jogo muito importantíssimo contra o Bahia na Arena MRV. O Bahia, cara, começou a ser rodada na vice-liderança, empatado com o líder, excelente campanha do Bahia. Nesse momento perdeu a segunda colocação, né? O Botafogo passou tanto o Atlético contra o Bahia, mas é um time que vem de vitória nessa competição do Campeonato Brasileiro. É um time que vem muito forte, vem ser inclusive o Botafogo, que é o seu adversário direto, venceu fora de casa, há duas rodadas atrás. E se vencer o Galo hoje, pode terminar o dia na liderança. Precisa vencer e aí torcer também para o Atlético Paranaense tropeçar. Pode até com empate, né? Mas aí precisaria torcer para o Atlético Paranaense perder, né? Então esse time do Bahia vencendo garante uma chance muito maior de terminar na liderança essa rodada, né? Então é um time que não perde há oito jogos na temporada, tá? Oito jogos de invencibilidade. Embora nesse meio tempo um desses empates rendeu a eliminação do CRB para o CRB na Copa do Nordeste. É um jogo muito aquém do Bahia. Um resultado inesperado. O time não conseguiu furar a retranca ali do CRB e acabou eliminado nos pênaltis. E agora vai focar no Campeonato Brasileiro, já que a Copa do Brasil só volta daqui a um tempinho. Vai demorar a voltar, né? O Bahia que eliminou o Criciúma com duas vitórias também nesse meio tempo sem Campeonato Brasileiro, né? Rogério Senna vai contar com a volta do atacante Everaldo. Ele que já voltou nesse jogo contra o CRB, mas entrou só para bater pênalti no finalzinho, né? Ele que teve problemas físicos aí e está de volta. Deve ser titular nesse jogo de hoje. Deve estar apto para começar a partida pelo Bahia. Ele é muito importante. Deve entrar... O Rafael Ratão deve voltar para o banco de reservas. Deve ser aquela dupla que a gente já conhece, como o Tassiano e Everaldo. Esse time do Bahia ainda vai jogar também com o Áreas, né? O Santiago Áreas, o lateral direito, que foi convocado pela Colômbia. Esse deve ser o último jogo dele antes da Copa América, mas ele joga ainda esse jogo de hoje. O meio de campo ali clássico, né? Com o Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro. Então, time muito forte, time do Bahia completo. Vai ser um jogaço. Mas esse time do Galo, nesse momento, está encaixando na temporada. O Bahia já está encaixado. É muito difícil de dar um favoritismo aqui. O fator casa, eu acho que vai fazer diferença nesse momento. E eu vou dar o favoritismo para o Galo, com três raios contra dois do Bahia. Mas pode ir para qualquer um dos lados. O Bahia, quando jogou fora de casa contra o Botafogo, jogou melhor. Boa parte do jogo. E tem condição de fazer isso hoje, sim. Mas o Galo é favorito. Inclusive, se você vai nesse jogo de hoje, ou a qualquer um dos outros quatro jogos na Série A, filma a festa da sua torceira direto dos estádios. Filma lá. Posta nos stories do seu Instagram e me marca. Que aí eu vou repostar todo mundo que me marcar. Beleza? A gente tem ainda Fortaleza Atlético Paranaense. Às 18h30, o jogo do líder. Esse jogo vai ser no Presidente Vargas. O Castelão está com problemas no gramado. Então, a dupla Ceará e Fortaleza tendem a preservar um pouco do gramado. O Ceará que já jogou recentemente na rodada da Série B. Então, o Fortaleza vai jogar esse jogo no Presidente Vargas. O Fortaleza que está na final da Copa do Nordeste. Inclusive, quer o gramado bom para essa final da Copa do Nordeste. Mas não deve poupar ninguém hoje, tá? O Voivoda deve ir com o time titular. Titular o que tem de melhor à sua disposição, né? Aquele time que a gente já conhece. Com João Ricardo, Tinga, Cevich, Tite, Felipe Jonathan, Pedro Augusto, Hércules, Pochettino, Iago, Pikachu, Lucero e Moisés. Então, é um time que vinha mal antes dessa vitória na Copa do Nordeste contra o Sport. O Fortaleza não vinha bem. Vinha jogando mal, mas jogou o fino da bola contra o Sport. Jogando lá no Recife, na Arena de Pernambuco. Aumentou muito a confiança do time. E aí, venceu de novo na Sul-Americana. Está voltando a confiança do Lyon. E é um time que geralmente se dá bem contra o Furacão, né? Não perde há três anos jogando contra o Atlético Paranaense. É um time que tem ido bem quando enfrenta o Atlético Paranaense. Já ao lado do Atlético é o líder. Começou essa rodada como líder. Nesse momento é o vice-líder, né? O Botafogo passou o Atlético. Mas é um time que vem fazendo bons resultados. Vem de uma vitória muito forte contra o Palmeiras. Jogando lá na Arena Barueri, né? O Palmeiras mandou lá esse jogo. Então, o Atlético assumiu essa liderança dessa forma. E precisa voltar a vencer hoje para garantir, né? Um empate pode servir. Mas aí teria que torcer para um tropeço do Bahia. Já vai entrar em campo sabendo que precisa para ser líder, né? O Bahia joga às quatro horas. O Atlético só entra em campo depois. Mas é bom aí vencer para se distanciar dos seus adversários. O time vem de uma derrota bizarra na Sul-Americana, tá? Perdeu para o Esportivo Ameliano dentro da Arena da Baixada. É algo que surpreendeu o mundo do futebol brasileiro, né? Então, o Atlético vai tentar se recuperar dessa derrota. O lateral esquerdo, o Esquivel e o Fernandinho estão fora do jogo de hoje. O Fernandinho, principalmente, é um grande desfalco. Os dois estão suspensos, né? O Esquivel foi expulso contra o Palmeiras. E o Fernandinho, ele está suspenso, né? Então, por três cartões amarelos, não vai poder jogar hoje, tá? Fortaleza e Atlético Paranaense. Jogo muito, muito parelho, mas eu vejo favoritismo para o Fortaleza. Com três raios contra dois, esse time do Atlético, embora tenha vencido jogos importantes fora de casa, ainda não me convenceu jogando fora de casa. É um time que está com um desfalco importante do Fernandinho. O Fortaleza voltou a ter a sua confiança lá no alto, voltou a jogar o seu futebol. Então, são três raios para o Fortaleza, dois raios para o time do Atlético. E o último jogo de hoje, São Paulo e Cruzeiro, também às 18h30. Dois times que estão muito próximos na tabela, né? Estão ali sem objetivos definidos ainda, estão tentando buscar o G4. Podem entrar no G4, inclusive, se vencerem hoje, né? Quem vencer a partida. O São Paulo está com o desfalco do Igor Vinícius e do Luciano. Os dois suspensos, não podem jogar. E vai ter que tentar encontrar substitutos. Na lateral direita, o Moreira deve entrar. E o Eric está disputando a vaga do Luciano com o Ferreirinha e o André Silva. No Cruzeiro, o Gabriel Veron, grande contratação do time nessa primeira janela, voltou a jogar, né? 70 minutos na Sul-Americana. Voltou a estar à disposição. Está brigando por uma vaga no time titular. Se ele não tiver condição ainda de ser titular, o Robert volta à titularidade. Mas o Cruzeiro está subindo muito de produção também. A torcida do Cruzeiro lutou ali o Mineirão na última partida na Sul-Americana. Está voltando a acreditar no time. E o Cruzeiro, a gente sai aqui, é um time gigantesco. E que está voltando à sua grandeza natural, né? Está voltando ao lugar que ele deve. Mas jogando no Morumbis, o São Paulo para mim é favorito. Eu vou dar três aves para o São Paulo contra dois do time do Cruzeiro. Então, coloca aqui embaixo aí quais são os seus favoritos para os jogos de hoje. Comenta aqui embaixo se você discorda de mim em algum ponto. Se você faz apostas, a rapaziada aqui nos comentários sempre está comentando sobre apostas. Comenta sobre as suas apostas também aí nos jogos de hoje. Deixe a sua curtida nesse vídeo se você gostou das informações. Até o próximo. Tamo junto. Valeu e falou.